Da floresta do rio, um índio guerreiro da raça do rio Vivia pescando, sentado na mar, no rio, no rio Com os olhos casados, brindando, sentado, ao longo de uma tapa Na qual habitava a filha formosa, um ouro bichava Um dia encontraram o senhor na floresta, no rio suí Privado de flecha, de longe atirado, moroso com o rio A filha formosa, um ouro bichava quando anoiteceu Eu, subindo a montanha, no fundo do abismo desapareceu Naquele momento, alguém viu o espaço, a luz do ar Senhor da floresta, de braços abertos, em sonho a falar Obre em guerreira, obre em respira, que a luz da manhã Iremos agora, Deus, em nossas almas, nos pés de Tupã Iremos agora, Deus, em nossas almas, nos pés de Tupã Naquele momento, alguém viu o espaço, a luz da manhã O Senhor da floresta, que a luz da manhã O Senhor da floresta, que a luz da manhã Iremos agora, unir nossas almas, aos pés de Tupã O Senhor da floresta, que a luz da manhã O Senhor da floresta, que a luz da manhã